É isso aí pessoal, sábado dia 7 de fevereiro de 2015, Santos Bike Vlog Neste sábado, um dia bonito, porém agora no final de tarde a gente tem um tempo nublado Mas está gostoso, uma tarde bem legal para este verão de 2015 aqui na cidade de Santos Então nesta tarde de sábado, agora já são quase 7 horas da noite, no horário de verão A gente tem aqui um passeio legal aqui na praia Olha só, lá embaixo a gente vai ver um navio, olha, está indo um cruzeiro Ali está tampando ali, a barraca Mas é isso aí, aproveitando ainda que o horário de verão anoitece Mais tarde, né? Então a gente tem a chance de um dia bonito E o navio vai saindo ali, vai deixando Santos Daqui eu não consigo ver qual é o navio, mas também não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aqui pelo vídeo Mas está saindo ali, mais um cruzeiro Dos entretantos que saem aqui de Santos na temporada de verão Nos finais de semana Então, porto de Santos, né? Saem ali do portal de passageiros do porto E faz os seus roteiros Olha só que legal, bonito aqui o jardim da praia de Santos A ciclovia E a avenida De prazo aqui a Bartolomeu de Gusmão Olha lá, navio da MSC Saindo Deixando Santos Vão pegar aqui uma tarde bem legal Para os passageiros, hein? Vão ver aqui um Um dia de bastante sol Um dia com uma visão bem legal O que a gente tem, né? De Santos O cruzeiro da MSC saindo Um dos, né? Saindo neste momento aqui em Santos Vamos dar uma voltinha aqui Pela ciclovia E é sempre um passeio bem legal, viu? Curtir aqui Essa A praia de Santos Deixa eu entrar aqui Só para mostrar com mais Precisão Aqui a gente vê o sol, né? O sol vai começar a se pôr E Vou me posicionar aqui Para a gente ver O navio partindo Bonito, né? Então ali o sol E O navio cruzeiro saindo Deixando Santos Então é uma Pessoas se param para ver Que é bonito, né? Um navio Desses assim Tão grandão, né? Que vai partindo Para levar os passageiros Aí para um cruzeiro Que é uma coisa Tem vários tipos de cruzeiro Geralmente são os cruzeiros Rio de Janeiro Nordeste Saem aqui de Santos E vem muita gente De outros estados Para pegar o navio Aqui em Santos A gente já mora aqui Para a gente é mais fácil, né? Apesar que eu vou confessar Para vocês Até hoje Eu ainda não fiz Nenhuma viagem De navio Nesses cruzeiros Por falta de oportunidade mesmo Mas E até inclusive Hoje em dia é muito facilitado, né? Fazem um cartão de prédio Que tem um monte de vezes E tudo mais Então as pessoas podem fazer Seus passagens Vão aqui passando Pelo canal 5 E Opa E assim vai Então é isso, né? Se por via Eu pego Eu, por exemplo Não tenho bicicleta em casa Então eu pego A bicicleta da Bike Santos São aluguel de bicicleta Que tem 45 minutos Para poder pedalar Tem que fazer um pré-cadastro E tudo mais Chamado aqui em Santos De Bike Santos Como tem em outros lugares No Brasil inteiro, né? Alguma cidade do Brasil Eu sei que tem em Salvador São Paulo Tem, mas acho que São Paulo Não é pública Então é um incentivo Para as pessoas usarem Mas a bicicleta E tem bastante estações As estações estão Deveria ter mais estações Na minha opinião Eu já falei até Na Conselheiro Neves Vai ter uma estação Em Bike Santos Mas tá bom Já vem do serviço Já é uma coisa bem legal A gente aqui vai passar Agora Em frente A Fonte do Sapo Tradicional, né? Lugar de lazer Da criançada E das pessoas que querem aprender Skate Andar de bicicleta E as pessoas estão Muito legal, né? Olha, vale a pena A pessoa pegar sua bicicleta Então quem não tem bicicleta Como eu Faz o cadastro E dá uma pedalada Porque é uma Uma higiene mental bem legal Já aqui o bairro Aparecida Passamos o canal 5 E vou chegar ali Agora aqui do lado esquerdo Ao lado do McDonald's Temos o tradicional Colégio Scholástica Rosa Que é um colégio bem antigo Na verdade ele era um colégio Particular Depois ele hoje em dia Pertence ao Estado Do estado de São Paulo Do estado de São Paulo Ali as tendas Trosseguem, né? Até o carnaval E o sol vai aparecendo Será que a gente vai pegar Um pôr do sol? Legal, né? Pôr do sol Perto do mar A igreja sagrada Coração de Jesus É interessante essa igreja Sagrada de Coração de Jesus Porque ela ficava Na rua da Constituição No bairro da Vila Nova Só que em 1967 Era uma igreja mais Uma construção mais tradicional Em 1967 Dia 9 de janeiro Explodiu o gasômetro de Santos Quer dizer, a estação Ali na Vila Nova E destruiu parte da igreja Que não deu mais pra construir Naquele local Que era na rua Constituição Pertinho da Avenida Campos Salles Então eles Tempos depois Construíram a igreja Que Coração Sagrada Coração de Jesus Foi construída aqui Nos anos 70 Por isso que ela tem Umas linhas meio diferentes Olha, chegando aqui O Canal 6 Olha que legal Essa visão que a gente tem daqui Vou até dar uma Dar uma paradinha aqui Porque é aquela visão Que a gente tem Do sol E o navio indo embora Para aqui um pouquinho Para vocês verem, né O navio lá embaixo Indo embora E o sol se põe Ali Aqui também tem Os quiosques, né Então a famosa água de coco Também O posto 7 Mais adiante aqui E aí Estamos num sábado à tarde Em Santos Ciclovia Sinalizada Com semáforo e tudo Abriu Para nós Então vamos embora Opa E aí Vamos respeitar o sinal Mas não tem ninguém Então vamos embora Ciclovia De Santos Daqui Eu pretendo parar Ali Na estação Do Clube Internacional De Regatas Vamos lá Aqui por lá Tem um parquinho, né Agora tem um parquinho De diversões Então aqui Chegando Aquário Municipal De Santos Uma das atrações Mais visitadas Da cidade de São Paulo Segundo estatísticas É a segunda estação Ou seja, segundo ponto turístico Segundo equipamento turístico Vamos dizer assim Mais visitado Do estado de São Paulo Pelo menos As estatísticas Dos últimos anos Primeiro Parece que era O zoológico de São Paulo E aqui o aquário Municipal De Santos Tem a estação Bike Santos Ela está cheia de bicicletas Então não vou nem ter como Parar aqui Deixa o povo Passar Aqui está Obrigado E aí a gente passa aqui Pelo aquário Aqui a gente já vai ficando Pertinho do mar O sol E tudo mais O que eu vou fazer? Seguir em frente Vê a ciclovia Vai embora Vê a ciclovia Se você quiser Ela passa pelo Ferry Boat Você pode ir pro Guarujá Você passa também Pode ir pela Avenida Portuária E na Avenida Portuária Você pode pegar Uma das avenidas Por exemplo Afonso Pena Tem uma ciclovia Muito boa Canal 4 Está surgindo Uma ciclovia Olha que legal Sempre tem bastante gente aqui Pessoal de patins Olha lá Um evento Chorinho né Chorinho do aquário Que a gente outro dia Já viu aqui né No outro vídeo Eu mostrei Mas olha só O sol vai dando Um sinalzinho De vida Aqui Um sinalzinho Mostrando seus raios Que proporciona Um final de tarde Muito legal E as pessoas tiram fotos Aproveitando o sinal verde Vai fechar Vai fechar É isso aí pessoal Ponta da praia Olha só Que bacana Fortaleza de Santo Amaro Da Barra Grande À esquerda Temos a churrascaria Tertúlia Famosa E adiante O museu de pesca Que como já falei Várias vezes Foi A escola de aprendiz De marinheiro Mas antes Foi Um forte Augusto Que era um forte Com estacadas Que trabalhava em conjunto Com a fortaleza do outro lado Então Fazia o fogo cruzado Impedindo os invasores Olha Com certeza Inibiu muita gente Muitos piratas aí Porque no século 16 17 As invasões Piratas Era uma constante E era um terror Da população Eu acho que até Inclusive A cidade Nem era muito ocupada Aqui na região Da praia Do mar Por medo Dos piratas Então Os fortes Trabalhavam Em conjunto Vamos ver se na estação Ali Do lado do Inter Se tem Uma vaguinha Para eu estacionar A minha bicicleta A minha bicicleta Pública Né Vamos aproveitar aqui Aê Vamos ver se tem Alguma estaçãozinha Tranquila E ó Tem um parquinho aqui Né Ó Tá tudo vazio As estações Tá descletas Dá pra eu pôr Tranquilamente Aqui Já vim aqui A noite Já mostrei pra vocês A noite Esse aqui é um parquinho Num terreno Onde um dia foi O famoso clube De regata santista Que infelizmente Não existe mais Enquanto não constrói nada E agora é um terreno Particular Né Enquanto nada é construído Temos aí Um parquinho Um parquinho Nesse terreno alugado Já teve circo E tudo mais E é bem provável Que vai haver um grande Empreendimento Né Não sei até O que que exatamente Vai ser E nós vamos agora Atravessar Vamos afastar direitinho Né E Em direção Ao deck Do pescador Sinal fechou E ali tá A fortaleza De Santo Amaro Da Barra Grande Para evitar o sinal Verde Tá vendo Rapidinho Lá do Embaré Até aqui E a gente tem Essa visão Navio Cargueiro Indo embora Aqui E A visão Que a gente tem Da Fortaleza De Santo Amaro O clube de regatas Internacional Ali o Vasco E o Saldanha Vamos dar uma olhadinha Mais adiante Para encerrar O nosso Bike Vlog É isso aí pessoal Valeu Obrigado por acompanhar Essa pedalada Cheguei aqui No ponto final Na ponta da praia Com esse sol Indo embora O navio também E adiante Temos A Fortaleza De Santo Amaro Da Barra Grande Que fica já Do outro lado Que pertence a Guarujá Ok É isso aí pessoal Um grande abraço E até a próxima Que pertence a Guarujá Que pertence a Guarujá